Fala aí jovem de boas, aqui é o Cache e hoje vamos para mais um vídeo de Sea of Thieves E no vídeo de hoje nós vamos estar testando jogar Sea of Thieves no celular Como que nós vamos jogar Sea of Thieves no celular usando dois aplicativos diferentes Vai ser o Steam Link e o Xbox Game Steam Preview Vamos testar esses dois aplicativos para ver se a gente vai conseguir jogar Sea of Thieves no celular E cumprir uma missão completa de Sea of Thieves jogando ele full pelo celular Se você quiser saber o resultado desse teste já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa jovens, vamos que vamos Jovens, então vamos que vamos, hoje eu vou estar fazendo o teste jogando Sea of Thieves no celular full pela tela celular Algumas pessoas mais antigas no canal vão falar o seguinte Caixa você já fez esse teste, só que hoje eu quero fazer um comparativo entre esses dois aplicativos que estão aqui Que é o Steam Link, que é da Steam e o Xbox Game Preview, que é da Microsoft, que é da Xbox Um vai usar o meu PC, o outro vai usar o meu console Xbox A gente vai ver qual que vai ter o melhor resultado, se eu vou conseguir ou não jogar uma partida completa de Sea of Thieves Fazer uma missão completa de Sea of Thieves usando o celular Queria agradecer, antes da gente começar o teste, eu queria agradecer muito ao meu amigo Poica Joga Mais Ele que me mandou uma mensagem no WhatsApp me mostrando o aplicativo, mostrando que funcionava Eu já tinha feito um vídeo falando sobre o Xbox Game Stream, só que estava bem no início E aí ele fez um vídeo ontem, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição Vai lá no canal, assiste que ele também fez esse teste E ele teve resultados diferentes do meu Então para você ter um grau de comparação legal, o vídeo dele vai estar aqui, o primeiro link na descrição Vai lá e assiste o teste dele também, para você tirar as suas conclusões Poica, tamo junto, obrigado aí pela sugestão e vamos que vamos Antes da gente começar também, eu vou estar explicando para vocês como que funciona o Game Stream E como que funciona o Xbox Game Stream Basicamente, eles vão ser a mesma coisa Eles vão ser um acesso remoto do seu celular para a tela do seu console Você vai usar o poder de processamento do seu console O poder de processamento do seu PC para estar executando o jogo e para estar jogando o jogo O seu celular, ele vai servir como um acesso remoto Vai servir como uma tela, onde você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo na tela do seu computador Ou tudo o que está acontecendo na tela do seu console, na tela do seu videogame A gente vai estar utilizando esses serviços para estar assistindo a tela do que está acontecendo no computador Algumas pessoas vão falar, mas caixa, esse não é o xCloud Ele ainda não é o xCloud O xCloud ainda não está disponível no Brasil Algumas pessoas estão testando o xCloud, mas são pessoas que estão recebendo convites para testar o xCloud Então, eu vou estar usando esse aplicativo que é o Game Stream Você precisa do seu console ligado para você conseguir jogar pelo celular Se tratando de xCloud, você não precisa do celular ligado Basta você simplesmente ligar o aplicativo, se conectar na biblioteca de jogos e começar a jogar Aqui a gente precisa do console e do computador ligado Então, sem mais relongas, vamos que vamos para os testes Aqui, beleza, ele já está pareado Eu já estou conseguindo mexer aqui pelo joystick do Xbox Só que eu estou usando como tela a tela do celular Beleza? Essa tela que eu estou mostrando para vocês é a telinha pequena que eu estou mostrando para vocês E aqui no fundo eu vou deixar a tela do Xbox Então, assim, eu estou mostrando para vocês primeiro como que funciona esse pareamento Entre a tela do Xbox e a tela do celular Para ver se dá para jogar, para testar o atraso As mesmas estruturas que eu vou estar utilizando no streaming de jogos do Xbox Eu vou estar usando no streaming de jogos da Steam Então, vamos tentar lá Lembrando que para fazer esse procedimento Eu estou com uma versão do Xbox Estou com o Steam E tenho o Soft TV em ambas as plataformas Então, de qualquer forma, você vai ter... Nessa forma Seria uma forma paliativa da gente jogar Você teria que ter nas duas plataformas Tanto no Xbox quanto no PC Você teria que ter Tá? É... Eu tive uma perda aqui De conexão Como eu posso dizer Isso nem me disparou Isso nem me disparou O controle do Xbox está configurado Simplesmente não está respondendo A gente 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 está respondendo Eu vou tentar fechar ele aqui E eu vou começar a botar para gravar Quando eu conseguir adiantar essa tela aqui Como eu conseguir prosseguir com essa tela aqui Eu vou tentar puxar uma partida De deixar a lupa Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz nas outras vezes Eu vou zarpar E eu vou tentar lutear o outpost E se ele fluir E ele conseguir navegar pelo navio Eu vou fazer a missão Eu vou fazer uma missão de acumulador de ouro Se ele não fluir Aí não vai ter como a gente conseguir prosseguir com o teste Então vamos ver Porque da última vez Ele estava muito lento Então tipo assim Estava injogável Em relação ao teste que a gente tem que fazer Tipo Fã de Xbox A gente é fã de Xbox É claro que é Mas a gente tem que instalar o serviço Para ver se o serviço está funcional No país que a gente vive Enquanto o Xbox está pareando aqui Eu vou mostrar para vocês a velocidade da minha conexão Para algumas pessoas de repente falar que Ah, mas o caixa Sua conexão é ruim Sua conexão é lenta Sua conexão é lenta O self-tips está carregando aqui Como eu estou mostrando aqui para vocês Vamos ver quanto que está dando a minha conexão Nesse exato momento que eu estou testando Ping deu 3 Minha taxa de download deu ali perto de 200 Que é o contratado pela operadora E a taxa de upload A taxa de upload deu ali uma taxa de upload de 60 MB Que é o que é o contratado da operadora O meu pacote é 200 MB de download e 60 MB de upload, né? Então você vê que a questão não é a configuração A minha internet A velocidade da minha internet Ah, mas pode ser o Wi-Fi? Cara, o meu Xbox está conectado via cabo Tá? E o meu celular está conectado via Wi-Fi 3V Eu estou a 2 metros do meu roteador É que eu olhei para lá porque ele ficava naquela direção Agora ele está naquela direção lá Ele está a 2 metros de distância Ele está em um local bem alto Assim, né? E... Mais ou menos uns 2 metros de onde o meu celular está E a conexão Essa oscilação de conexão A pessoa pode falar Ah, pela qualidade do Wi-Fi Pode ser? Tá, beleza? Pode ser, mas... Enfim Vamos testar o serviço Primeiro vamos testar o serviço aqui na questão do... Do... Com o Xbox E depois nós vamos testar o mesmo serviço Com o mesmo jogo Pelo... 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 Computador Refiz a conexão Ele está com o input lag muito grande Bem semelhante ao input lag que... Que eu... Nossa, parou A conexão com o controle simplesmente cai Eu acho que... Visto eu... A impressão que está dando É que o problema não está sendo na conexão com... O aplicativo Mas está sendo na conexão com o joystick O problema da conexão é da... Parece que o problema da conexão é da... Não é da... Não é da... Do aplicativo em si Ele está funcionando Ele está com uma oscilação aqui de internet Mas aparentemente essa oscilação de internet Ele seria administrável O problema que está rolando aqui É... A dispareamento do meu celular com o joystick do Xbox É... O acumulador de ouro... Eu vou pegar uma missão de acumulador de ouro Eu vou tentar fazer essa missão Lembrando que... Vão ter outras pessoas Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... Tem um navio de emissários O meu joystick do... 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 E parou Ele perdeu a conexão Eu recebi uma notificação Eu recebi uma notificação Eu recebi uma notificação E parou Não sei se foi o carro da notificação Tem um emissário de... Acumuladores Ele está com dificuldade de receber alguns comandos Eu estou colocando aqui para ele correr Ele não está correndo Ele está com dificuldade de receber alguns comandos Eu estou fazendo uns testes aqui Sobre a movimentação Não tem nenhum safador Assim... Comparado com o último teste que eu fiz Ele melhorou bastante a conexão Só que ainda tem que melhorar muito Ele está com um input lag muito grande Eu mexo E aí ele demora um tempo para acontecer A ação que eu faço Bom, beleza Então só tem dois emissários Temos um emissário ali de... Atena E um emissário de... Ordem das almas Não... De... Acumuladores De... De... ... ... ... ... Tem um second Groove aqui Eu vou cavar esse mapa aqui Isso aqui em Groove Tá, a minha O meu West Lembrando que eu tô jogando tudo No celular Eu estou olhando pra tela do celular Eu tô jogando tudo via celular, beleza? Ó, ele parou Ele perdeu a conexão O problema é que dependendo do que eu esteja fazendo Se isso acontecer aqui Tipo, simplesmente acabou Vamos supor Vamos supor que eu esteja virando Perto de ancorar Aí acontece isso O boneco continua botando pro lado sozinho Sem parar Isso não é um problema da minha conexão Do meu celular com o streaming do console É a perca de conexão do meu controle Do meu controlador com o celular Tanto do controle do Xbox Quanto do outro controle do Android Tá? Eu primeiro comecei a usar esse controle aqui Que é o controle que eu uso do Xbox E depois eu continuei usando esse controle aqui E deu o mesmo problema O problema foi a perda de conexão daqui Com o celular Lembrando que o Poica Joga Mais Ele também fez esse teste Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição E o teste dele funcionou super bem Então vocês não tenham Tipo, ah As minhas condições foram diferentes Das condições dele de testes Reconexão com internet Aparelho O local onde ele estava Parece que ele não estava no mesmo local Onde estava o console Estava em um local diferente O console estava na casa dele Ele estava na sogra dele Então as condições do teste dele foram diferentes E a dele funcionou E a minha O meu joystick Ele ficou o tempo todo se desconectando Do meu celular Tanto o joystick Android Quanto o joystick Xbox Agora vamos fazer a configuração Vamos fazer esse serviço de streaming Do... Da Steam É o mesmo procedimento E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz Tá Olha só que interessante Esse acesso remoto Ele não é um acesso remoto Somente do... Somente da... Steam Ele é um acesso remoto do meu PC inteiro Então se eu der um alt tab aqui Ele vai aparecer A aba do Windows ali Vai aparecer tudo que tem no meu PC Ele é um acesso remoto do PC completo Não é um acesso remoto só do Windows Entendeu? Mas beleza Aqui nós estamos na tela do... Do coisa aqui Ele já baixou a atualização aqui Eu vou tentar abrir aqui o soft use E vamos ver como que ele vai falar Configurações de controle exigida Paralapapá Jogar Vamos que vamos Em relação assim Ao tempo de resposta da tela Ela tá parecendo o mesmo Entendeu? Tipo assim O tempo que eu tô vendo a tela Do... Da minha televisão E quando eu tava vendo a tela do meu Ah, vou voltar pra sessão anterior Pra ver se eu consigo voltar pra mesma sessão Usando a mesma tela Perguntou se eu queria voltar pra sessão O servidor é o mesmo, né? É... O tempo de resposta que eu tinha Da tela do meu console Com a tela do meu celular Era o mesmo Praticamente E o tempo de resposta Que eu tô tendo Da tela do meu computador Com a tela do meu celular Também é o mesmo E essa questão aí Ela tá bem próxima Os dois aplicativos Tão fazendo a mesma função Agora, a única coisa Que eu quero testar Vai ser o tempo do input lag Que eu vou ter Entre o meu controle O meu controlador E o celular Vai ter um momento aqui Que eu vou tá fazendo O controle P O joystick do Xbox E vai ter um momento Que eu vou desabilitar O joystick do Xbox Eu vou habilitar O joystick Android E vou continuar Gameplay usando o joystick do Android Pra gente testar Pra gente fazer todos os testes Certinho 100% como tem que ser feito Beleza? Bom, beleza Logo de cara O input lag Ele tá Mais ou menos Não posso dizer Ele tem um input Ué, tem água no meu novinho? É, deve ter tempestade Ele tá com input lag Se eu falar pra vocês Que não tá Eu vou tá mentindo Ah, eu tinha Eu já tinha subido a âncora Ele tá com input lag Mas, cara O input lag Que tá É jogável Eu tô surpreso Assim, o input lag Tá jogável Vocês vão me ver Com a cabeça baixa aqui Porque eu tô olhando Pra tela do celular Qual a posição Que nós temos que ver? Bom, chegando Isso aqui em groove já Já vou recolhendo A bem Tomara que a tempestade Não venha pra cima, cara Eu queria que a tempestade Me que fosse lá Pra deixar a gente Mais quieto Cara, o que que eu tô sentindo Em relação Ao toque Em relação Às configurações Eu tô sentindo o seguinte O input lag Ele existe, tá? Ele tem um input lag Só que esse input lag Ele tá conseguindo Ser administrável E tá conseguindo Ser administrável De uma forma Que eu poderia jogar o jogo Olhando pra tela Do computador Por exemplo Agora, nesse momento Eu vou estar jogando O input lag Que eu tenho Quando eu olho Pra tela do computador Ele é o mesmo Quando eu tô olhando Pra tela do celular Ele aconteceu Alguma... Ah, perdeu A conexão Psss E, Sea of Thieves Pera aí Opa Ah, tá Isso foi do Sea of Thieves Mano Vamos que vamos Né, mano Tem uma... Ah, mano Tem um Mesh Lord Ali, cara Não queria tretar com ele Vamos lá Vamos continuar jogando Olhando pra tela do celular Beleza, hein Nossa, a diferença do load Com o servidor de PC Com o servidor de console É brutal, né, mano Principalmente com o meu console É o console grandão, né O Xbox One Fat Então a diferença é muito grande Bom, vamos lá Ih, eu peguei a carta E não peguei a caveira Tá, eu quero fazer a missão Tá, eu tô naquela Caraca Caraca Caraca, aqui não tem subida É mais jogo Eu voltar pro navio E me lançar com o canhão Do que eu... Será que dá pra fazer Aquele negócio no ar? Ele falha Ele falha Ele não dá pra fazer O esqueminha de você Nadar rápido com a caveira Caraca 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 É caveira chata, cara Cara, que bizarro Lembrando que eu tô aqui no celular, tá, gente Quase que eu tô no barril de cobra aqui do lado Chee Bom Agora que tá tranquilo O que que eu vou fazer Eu vou trocar a conexão E vou colocar o joystick Tirou Vou tirar esse joystick aqui E vou colocar esse joystick aqui Percebe o seguinte A sensibilidade do joystick De outro joystick diferente Ela é muito ruim Comparado com o joystick do Xbox Então assim Ih, caramba Minha hora virou O meu tempo de resposta Com o joystick do Android Ele tá sendo Basicamente o mesmo Tempo de resposta do coisa Só que a movimentação do joystick O joystick em si é ruim Pra jogar o coisa Então tipo assim É... Ele tá Eu dou uma movimentadinha no analógico Ele vai Ele anda demais Tá vendo? Ele é muito brusco Eu teria que fazer o seguinte Eu teria que reduzir a sensibilidade Do meu jogo Eu vou tentar com as caveiras aqui Pra ver como que é A treta com caveiras aqui Com... Nossa A mira é muito ruim Nossa A mira é muito ruim A sensibilidade da mira é muito ruim A sensibilidade da mira é muito ruim Muito ruim mesmo Do joystick do Android Bom, tá aí então, cara Uma missãozinha De acumulador de ouro Consegui fazer Jogando pelo celular Então tá aí Consegui fazer uma missãozinha De... South of Thieves Jogando pelo celular É um navio de fantasma ali Jogando pelo celular A gente conseguiu jogar ali Então jogamos É jogável Pelo serviço da Steam A gente conseguiu jogar E... Com... Usando o joystick do Xbox Que teve um melhor resultado Com o joystick do Android Ele não teve um resultado legal Mas com o joystick do Xbox A gente conseguiu jogar A gente conseguiu até mirar Atirar nas caveiras A gente teve um desempenho bom Então foi da hora Eu acho que o teste foi bacana Lembrando o seguinte Esse teste que eu fiz Ele... Você tem que levar em consideração Por exemplo Dá uma passada no vídeo Do Paica Joga Mais Porque ele também fez esse teste Para você não tirar as conclusões Somente pelo meu vídeo Baseado nas experiências Que eu fiz Hoje O que eu... O resultado que eu tive Melhor Foi com o aplicativo da Steam Eu consegui ter um resultado melhor Para jogar Sea of Thieves Com o aplicativo da Steam Não significa que você não consiga jogar Qualquer outro jogo Ou de repente Um outro jogo full offline Vai funcionar legal Você vai conseguir jogar O seu resultado pode ser Um resultado diferente Nas condições hoje Que eu fiz o teste O da Steam Sobre-se Saiu melhor Saiu melhor Só que eu aconselho vocês A assistir o vídeo do Paica Joga Mais Também Porque ele também Fez um bom teste Um excelente teste E ele jogou um jogo Extremamente rápido Extremamente dinâmico Que foi o Apex Legends Ele jogou com o Apex Legends E ele conseguiu trocar Com um cara de pistola Ali bem no início do jogo Eu achei que o teste Foi super válido E vai lá Assiste o vídeo dele E tira as conclusões Baseadas nas experiências Que a gente está fazendo Do que você acha Que funcionou O que você acha Que de repente Vai funcionar melhor para você Para mim Funciona melhor Com a Steam Lembrando que Quando a gente faz o teste Da Steam E quando a gente faz o teste Com o Xbox Eu estou usando o hardware Do meu Xbox E estou usando o hardware Do meu PC E estou usando o celular Simplesmente para fazer Um serviço de Steam De Stream Então O hardware Do meu console Por ser o Xbox One Fetch Pode ter interferido Muito nisso Eu queria fazer esse teste Com o Xbox One S E com o Xbox One X Para ver Como que é Esse teste Como que vai sair Com o Xbox One Fetch Vocês viram o que ficou ali Na verdade Não foi o erro Da conexão Do meu celular Com o aplicativo Mas foi o erro Do meu controle Com o aplicativo Que ele estava perdendo conexão Tanto o meu controle Quanto o controle Do Android E aqui na Steam Ele não perdeu a conexão A gente conseguiu concluir a missão Conseguimos até morrer Várias vezes ali Mas com o controle Do Xbox Foi tranquilo A gente conseguiu fazer a missão Conseguiu jogar de boas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse teste Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Clique nos playlists Que apareceram na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 Tchau